O Bloomsday 2021, em sua décima edição como evento, ofertado pelo Departamento de Letras da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Campus Irati, nessa nova edição se apresenta totalmente em formato de podcasts. Para conhecer o significado do primeiro feriado mundial dedicado à literatura, curtam e aproveite esse material do Bloomsday com os nossos ilustres convidados. Este episódio contou com a participação de Alexandra Marcela Piasseca Tio. Iniciou sua vida acadêmica com os estudos de Filologia Clássica com conclusão em 1980, na Universidade Jaguilônica de Cracóvia, Polônia, para continuar no Brasil através do mestrado em Letras em Inglês e Literatura Correspondente em 94, e doutorado em Letras em Inglês, Língua e Linguística Aplicada em 2002 pela Universidade Federal de Santa Catarina, com bolsa sanduíche em Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Experiente em ensino de línguas estrangeiras, tanto do Brasil como no exterior. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Polonês, Alemão e Letras Clássicas, na área de Letras Polonês. Atua principalmente em linguística aplicada, sob a perspectiva de análise crítica do discurso, com ênfase nos seguintes temas. Discurso da mídia, gênero, representações sociais, identidade, interculturalidade, plurilinguismo, tradução, ensino de línguas estrangeiras, competências, formação e prática reflexiva na docência, assim como a internacionalização do e no ensino superior. Deus do céu não tem nada igual à natureza. As montanhas virgens, e aí o mar, e as ondas quebrando, e aí o interior lindo, com os campos de aveia e de trigo, e tudo quanto é coisa. É aquele gado bonito, tudo andando de um lado para o outro. Isso faz bem para a alma. Ver rio, lago e flor, tudo quanto é tipo de forma, cheiro e cor, saltando até das valas, prímula e violeta. É a natureza. E por mais que eles digam que Deus não existe, eu não dou dez merreis de meu coado por toda essa sabedoria deles. Por que que eles não me vão lá e criam alguma coisa? Eu sempre perguntava para ele. Os ateus, ou sei lá que nome que eles se dão, vão lá tirar as cracas primeiro, depois saem berrando atrás do padre, e eles lêem morrendo. E por que, ora? Porque eles ficam com medo do inferno, por causa da má consciência deles. Pois sim, eu conheço bem os tipos. Quem foi a primeira pessoa no universo, antes de existir alguém que fez isso tudo? Que? Ah, isso eles não sabem. E nem eu. Está vendo? E que nem eles tentarem fazer o sol não nascer amanhã. O sol brilha por você, ele disse, no dia que a gente estava deitado no meio dos rododendros no Morro House, com o terno cinza de tweed e o chapéu de palha, no dia que eu fiz ele me pedir em casamento. Sim. Primeiro eu dei para ele um pouquinho do pão de gergelim que estava na minha boca. E era ano bissexto, que nem agora. Dezesseis anos atrás. Meu Deus! Depois daquele beijo comprido, eu quase perdi o fôlego. Sim. Ele disse que eu era uma flor da montanha. Sim, e a gente é flor mesmo. Nós todas. O corpo de uma mulher. Sim. Está aí uma verdade que ele disse na vida. E o sol brilha por você hoje? Sim. Foi por isso que eu gostei dele, porque eu vi que ele entendia ou sentia o que uma mulher é. Eu sabia que sempre ia poder passar a perna nele. E eu dei todo o prazer que eu pude, dando corda até ele pedir para eu dizer sim. E primeiro eu não respondia e fiquei olhando para longe, para o mar e o céu. Eu estava pensando em tanta coisa que ele não sabia. O Malvei, e o senhor Stanhope, e a Hester, e o papai, e o velho capitão Groves. E os marinheiros brincando de lanço atrás, e Simão mandou. E tirando água do joelho, que nem eles diziam lá no Pierre. E o sentinela na frente da casa do governador, com aquele treco em volta do capacete branco. Pobre diabo, quase torrado. E as espanholas, rindo com aqueles chales e os pentes altos. E os leilões de manhã, os gregos e os judeus e os árabes. E sabe Deus mais quem, de tudo quanto é canto da Europa. E a rua Duke, e a feira de aves. Tudo cacarejando na frente da lar bicharão. E os burrinhos coitados, escorregando meio dormindo. E aqueles voltos de capa, dormindo na sombra na escada. E as rodas grandes dos carros de boy. E o castelo de milhares de anos. Sim! E aqueles mouros bonitos, tudo de branco. E com uns turbantes que nem reis, pedindo pra gente sentar na lojinha minúscula deles. E ronda, com as janelas velhas das poçadas. Uns olhos de relance, uma gelosia escondida pro amante dela beijar o ferro. E as lojas de vinho, metade abertas de noite. E as castanholas. E a noite que a gente perdeu o barco em Algeciras. O vigia de um lado pro outro, tranquilo com o lampião. E, ah, terrível, torrente profunda. Ah, e o mar. O mar carminha às vezes, que nem fogo. E aqueles poentes deslumbrantes. E as figueiras nos jardins de Alameda. Sim! E aquelas ruelas esquisitinhas todas. E as casas rosas, e azuis, e amarelas. E os roseirais, e os jasmins, e gerânios. E cactos, e gibraltar. Eu, menina, onde eu fui uma flor da montanha. Sim! Quando eu pus a rosa no cabelo, que nem as andaluzas faziam. Ou será que hei de usar uma vermelha? Sim! E como ele me beijou no pé do muro mourisco. E eu pensei, ora, tanto faz ele quanto outro. E aí, pedi com os olhos, pra ele pedir de novo. Sim! E aí, ele me perguntou se eu, sim, diria sim. Minha flor da montanha. E primeiro, eu passei os braços em volta dele. Sim! E puxei ele pra baixo, pra perto de mim. Pra ele poder sentir os meus peitos. Só perfume. Sim! E o coração dele batia que nem louco. E sim! Eu disse sim! Eu quero! Sim! E o coração dele é o coração da toda Irlanda. Boa noite, não há nada como a natura. Dizkie góry, potem morze i wzburzone fale, potem cudowna wieś z zagonami owsa i pszenicy i najrozmaitszymi rzeczami i całe to piękne bydło chodzące sobie, które, gdybyś zobaczyła, lepiej by ci było na sercu. Widzieć rzeki, jeziora i kwiaty rozmaitych kształtów i zapachów i kolorów, wystrzelające nawet z rowów, pierwiosnki i fiołki. To jest natura. A na tych, co mówią, że nie ma Boga, nie machnęłabym nawet ręką z całym ich wykształceniem. Dlaczego nie pójdą, nie stworzą czegoś, często pytałam go, ci ateiści, jak oni się nazywają. Najpierw niech zmyją z siebie całe to błoto, a potem wyją o księdza, kiedy umierają. A dlaczego? Dlatego, że boją się piekła, bo mają nieczyste sumienie. Ach, tak, znam ich dobrze. Kto był pierwszą osobą we wszechświecie, zanim był ktoś, kto zrobił to wszystko? Kto? Ach, tego oni nie wiedzą. Ani ja nie wiem, więc widzisz, jak to jest. Równie dobrze mogliby chcieć powstrzymać jutro rano słońce od wzejścia. Słońce świeci dla ciebie, powiedział tego dnia, kiedy leżeliśmy pomiędzy rododendronami na szczycie haust. Był w szarym tweedowym ubraniu i w słomkowym kapeluszu tego dnia, kiedy doprowadziłam go do tego, że mi się oświadczył. Tak. Najpierw wyjęłam sobie z ust kawałek ciastka z kminkiem. Dałam mu i był to rok przestępny, taki jak teraz. Szesnaście lat temu. Mój Boże, po tym długim pocałunku prawie nie mogłam oddychać. Tak. Powiedział, że jestem kwiatem górskim. Tak. To prawda, wszystkie jesteśmy kwiatami. Ciało kobiece. Tak, to była jedyna prawdziwa rzecz, jaką powiedział w życiu. I słońce świeci dla ciebie dzisiaj. Tak. To dlatego go polubiłam, bo zobaczyłam, że on rozumie albo czuje, czym jest kobieta. I wiedziałam, że zawsze będę mogła go omotać. I dawałam mu całą przyjemność, jaką mogłam, podprowadzając go, aż wreszcie poprosił mnie, żebym powiedziała tak. I nie chciałam najpierw odpowiedzieć. Tylko patrzyłam na morze i na niebo i myślałam o tylu rzeczach, o których on nie wiedział. O Malweju i o panu Stanhope i o Hester i o ojcu i o starym kapitanie Groves. I o marynarzach grających we Wszystkie ptaki lecą i w salonowca i w zmywanie naczyń, jak to nazywali na nadbrzeżu. I o wartowniku przed domem gubernatora z tą rzeczą na około swego białego hełmu. Biedaczynie na pół upieczonym. I o hiszpańskich dziewczynach śmiejących się w tych swoich szalach i z tymi swoimi wysokimi grzebieniami. I o porannych wyprzedażach z Grekami i Żydami i Arabami. I sam diabeł wie jeszcze z kim ze wszystkich krańców Europy. I o Duke Street i o Targu Drobiu, gdzie wszystko gdacze przed Larbi Sharonem. I o biednych osiołkach potykających się na pół uśpionych. I o tych niewyraźnych facetach w Opończach śpiących w cieniu na stopniach. I o wielkich kołach tych wózków. I o bykach. I o starym zamku mającym tysiące lat. Tak. I o tych przystojnych maurach, całych w bieli i w turbanach jak królowie, proszących cię, żebyś usiadła w tych ich malutkich sklepikach. I o rondzie ze starymi oknami posada z zerkające oczy kryła krata, aby kochanek jej ucałować mógł żelazu. I o winiarniach na pół otwartych w nocy. I o kastanietach. I o nocy, kiedy spóźniliśmy się na statek Algeciras. A strażnik chodził sobie pogodny z latarnią. I o... Och, o tym strasznym prądzie głęboko w dole. Och, i o morzu. O morzu szkarłatnym czasami jak ogień. I o wspaniałych zachodach słońca. I o drzewach figowych w ogrodach Alamedy. I o tych wszystkich dziwnych uliczkach. I różowych, i niebieskich, i żółtych domach. I o ogrodach różanych. I o jaśminie, i o pelargoniach. I o kaktusach. I o Gibraltarze, gdzie jako dziewczyna byłam kwiatem górskim. Tak. Kiedy wpięłam róże we włosy, jak to robiły andaluzyjskie dziewczyny. A może lepiej mieć czerwoną? Tak. I o tym, jak całował mnie pod mauretańskim murem. I pomyślałam. Cóż, może być tak samo dobrze on, jak inny. I wtedy poprosiłam go oczyma, żeby poprosił znowu. Tak. A wtedy on poprosił mnie. Czy ja tak powiem tak, mój kwiecie górski. I najpierw objęłam go ramionami. Tak. I przyciągnęłam go w dół ku sobie. Tak. Że mógł uczuć moje piersi, pachnące. Tak. A serce biło mu jak szalone i... Tak. Powiedziałam. Tak. Chcę. Tak. 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 Legenda Adriana Zanotto